E aí, e aí, crazy, crazy, crazy Me levar pro canto, porra, já me amava, love Me chamou que eu já fui Se der bom, vai dar ruim Cê não vai me esquecer Vou botar pra foder Do que é que tô tipo nas ações Me dá-te uma séria Entrou-me na minha sarra E agora ninguém me pega Do que é que tô tipo nas ações Toda atmosfera Tô pena nessa rapa E agora ninguém me pega Vem comigo que eu vou Essa porra não escurra